Fala pessoal, aqui é uma caixa d'água com dois mil litros, aqui tem uns reservatórios ontem eu mexer aqui, deixa eu colocar aqui uma bandana aqui para os passarinhos Aquela caixa vai ficar aqui, ontem eu concretei isso aqui, fiz a base, coloquei essa lona porque a parede do outro lado tem terra, está úmida, vou colocar uma lona para não ter infiltração E aqui nesse espaço, mais ou menos aqui, vai ficar a caixa d'água, atrás vai ficar os filtros Aqui tem um pé de cajamanga, cajá eu não cortei ele, fiquei com dó de cortar ele Aqui tem outro pé de cereja também, ali eu coloquei um para os canares fazerem ninho E a água do poço do criatório de peixe, eu vou jogar nesses pés de banana para aproveitar a água Então vai ficar isso daí, e nessa caixa d'água, de mil litros, eu vou fazer ela, vai ficar uma base dessa altura aqui Vou colocar pedras de pirinópolis e vou fazer uma cascata nela também Vai ser uma cascata semelhante a essa aqui, com uma caída semelhante a essa, com a bombinha ligada E essa pedra de pirinópolis são essas, vai ficar lá por cima da cascata na queda de água Para não ficar só a caixa d'água mostrando, entendeu? Então é isso daí, aguarda aí que em breve vai sair esse serviço Hoje eu vou mexer nessas tábuas E já comprei o material também Comprei a brita, a areia e os blocos, tá? Eu optei por esse bloco porque aqui, como eu falei, eu vou fazer uma parede semelhante a essa Porque do outro lado tem a rima Para não dar infiltração, tá bom? É isso aí, acompanha o vídeo Que em breve nós vamos ter aí um espaço para criação de tilápias E eu vou postando também os vídeos de acordo com o andamento aqui Eu vou postando para vocês Beleza? Falou! Um forte abraço!